Salve, salve galera! Hoje é domingão, dia 24 de setembro. Eu, Carlos Sá, estou aqui na São Paulo, paraquedismo, e tem um maluco que vai se jogar lá de cima a mais de 12 mil pés de altura, e eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está aí no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer esse maluco agora. E aí, meu jovem, você está bom? Tudo bem. Está tranquilo? Ainda bem que você não é mentiroso, não é? Fala, Bruno, o que foi essa ideia maluca de se jogar lá de cima? Ah, ela convenceu, mas ela não vai, né? Ah, presente gringo isso, né? Você não sabe o que está perdendo, mulher, melhor que pizza. Está muito apertado aí? Cara, isso é uma vez que tem um medo do susto, tá? Pode namorar uma semana que não tem filho, depois eu não garanto mais, beleza? Bora lá para cima, então? Coloca a mão do que você está nervoso. Ah, vai! Eu ia fazer isso ligar a cama, nem precisa. Bora lá, então? É isso aí, galera. Aventura desse maluco aqui, vai começar agora. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí meus bravos, vamos lá? Aê, vamos lá! Aê, vamos lá! Vamos lá! E aí meus jovens, está curtindo o passeio? Está mais tranquilo ou mais nervoso? Mais tranquilo! Continuou a mentira, hein? Olha, é o seguinte Não é curtindo o visual aí? Daqui a pouco o Renato vai te dar uma altura que a gente está, tá bom? A próxima vez que eu ligar essa câmera É que eu estou lá fora de espera Tem muito sorrinho, hein? Ah, é legal, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, meu jovem, curtiu? Curtiu! Aê, toquei, toquei! Parabéns pelo salto pela coragem pela escolha desse café, valeu, Renato! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O ladão já tá pronto. Entendeu o treinamento? Vamos lá, eu sou o Renato, vou levar o Márcio aqui. Bora! Bora! Bora lá, bora decolar! Aí, Márcio, você já tá voando, viu? Fácil, Márcio, é fácil! Bora lá! E aí, Márcio, como é que tá o passeio? Tranquilão? Ó, a gente ficava na metade, beleza? Vamos subir um pouquinho mais, ok? Bora lá, garoto, vamos lá! A gente ficava na metade, vamos lá! TNT! A gente ficava na metade! TNT! Música 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 Música